Céu de araraço, tom de sabiá, liberdade é passarinho, livre pra voar, e lá vai marola, no mundo sem gaiola. Canta o prato em ti, Vanderpires! Alô, paraíso do Tio Youti! Vamos lá! A hora é essa! Papai, deixa comigo! Traz a bicharada toda com pés, que tua patria acompanha no mundo rir. A arca do futuro em portas aéis, mais de mil crianças do meu Tio Youti. O leão, o escarpão do picadeiro, o gureiro aqui zondeiro, resrachá-la de viola. Elefante levantou em disparada, as de uma tonelada, as de dor do viola. Tenderam a despertar a beira-feira, o urso e a flor da primavera. Além as rodeadas de bonfinhos, depois de sete ondas do caminho. Céu de araraço, tom de sabiá, liberdade é passarinho, livre pra voar, e lá vai marola, no mundo sem gaiola. Céu de araraço, tom de sabiá, liberdade é passarinho, livre pra voar, e lá vai marola, no mundo sem gaiola. Galo não quer briga, e nem de saforo, fala pro toreiro que a dourada não tem touro. Essa murecada não, não tem tigre ceio, enquanto ela é placa, mas eu não tenho colegas. O homem é esse bicho que maltrata, da fia de mata, faz fumar o chamele. Chegou a subir um plantão de piraladas, não tem veneno, dona aranha da lua. A esperança, na venda caminha, desembácia, na fia de mata, faz fumar o chamele. Sou a própria criada, no samba, no paraíso, de mar, só pra virgem. Sou a própria criada este chão, não tem medo de beijo passar os poucos. A própria criada, no samba, no paraíso, de mar, só pra virgem. Sou piada em chichão, não tenho medo de me chutar Traz a bicharada toda do colégio Cristo patriarca para o mundo A casa do mundo tem o casalés Má de mil crianças do meu doente União, escapou do picadeiro Ficou treina que fudeira, fez a escola de viola Ele é a voz de leitura e disparada Azir uma condenada, azir outro viola Quem dera a desprepar, dele é fera O urso e a cor da primavera Aleias rodeadas de bovinhos Depois de sete ondas no caminho Seu geral é azul, o cão de escapilhar E Deus é germar, o salário Livre pra voar, e lá vai marola No mundo sem dar Seu geral é azul, o cão de escapilhar Liberdade é passarinho Livre pra voar, e lá vai marola No mundo sem dar Garo não quer frio, nem de saforo Fala com o jareiro que a dourada não tem touro Essa mulher é gada, não Essa mulher é gada, não, não tem de receio Encontrar na traca, amanhã não tem rodeio O homem é esse bicho que maltrata Na brilha de mata, tem fumaça e chameiê Chegou a cruz, um plantão de piralatas Não tem veneno, dona aranha da terra Esperança, esperança Na verdade a vida se embarca Na avenida toda a arca de noé Sou quadra criada Nos ama, no paraíso Te ama, sou duíte Sou cria deste chão Não tem medo de bicho, papão Eu sou quadra criada Nos ama, no paraíso Te ama, sou duíte Sou cria deste chão Não tem medo de bicho, papão Eu sou quadra criada Nos ama, no paraíso Te ama, sou duíte Sou cria deste chão Não tem medo de bicho, papão Não tem medo de bicho, papão Valeu